Antes de mais nada, queria agradecer o Fernando aqui, o guitarrista do RPM, esse show que ele tá dando pra gente, o Fernando é surfista com a gente, tem o sangue, tem sal nas veias, e bom, queria muito agradecer, parabéns Fernando, o show tá fantástico, é bom? Eu peguei a vez. A gente vai marcar uma viagem pra Costa Rica e ele vai pegar umas outras lá, e a gente vai fazer o vídeo aqui depois. Então é o seguinte, tá muito bom esse som, vai ser uma passagem agora e a outra depois de três músicas. Você vai vendo esse beat na Califórnia, a pessoa que sobe uma viagem vai curtir, Huntington Beach, Huntington's Verãs, quebrado do Santos, Threston, o Davi Seto de Threston cruza aí na Califórnia, aí a Big Sur, a estrada mais linda da Califórnia, Santa Mônica, Hayden Ashbury, Jimmy Hampton, James Joplin, La Roya, San Diego, San Diego Zoo, Rodeo e Próximo para aqueles brasileiros que querem fazer compras, Golden Gate, Sunset Boulevard, Príncipe Depois que o Vavá mostrou alguns dos destinos mais cobiçados da Califórnia, chegou o momento da premiação. O Fernando é com a chance de trabalhar. Você tá lembrando que você me deu a primeira vez, você falou que tem a passagem, e agora a Vavá tá aqui com a emoção. Eu sabia que agradecia, e eles foram pra cá de morro. Obrigada. 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 Uma coisa que é legal num show é você mostrar várias nuances. Para isso eu chamei o Alberto, que a Lindy Brother manda muito bem na gai. Eu queria chamar o Paco para fazer uma canja de gai. Alberto Alves. Eu queria chamar o Paco. ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem daí essa vontade e a gente ainda mistura alguns elementos rítmicos brasileiros. O que é isso? 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 Viajar por horas e horas de van é cansativo. Ainda mais fazendo shows. O que é isso? O que é isso? Tem hora e o que é isso? 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 O que é isso?